Meu nome é João Pina, Miguel Caiado, meu nome é André Calado, João Pereira, Hélder Godinho, tenho 28 anos, tenho 28 anos, nasci em Lisboa, no dia 3 de setembro de 83, tenho 27 anos e venho de Bocação, moro em Cascais, tenho 25 anos e sou de Lisboa, venho da Buraca, mas propriamente da Cova de Amor, fisicamente sou um bocado gorducho, fisicamente sou fofo, está à vista uma bola, dois olhos, mais ou menos isso. A nossa canção fala da amizade, uma forma de se ver a vida, sermos positivos. Esta canção dedico à minha gata, Raul Matado, à minha família, à minha mãe, a todos os que nos estão a ver e que nos meteram na primeira semifinal do Festival da Canção. Ficamos por aqui Não tenho o que tentar ser o que não sou, tu o que não és, só tens de me entender, da cabeça aos pés. E se der para entender, o modo como sentes, o mundo na tua mão. E se tiver de ser, é o modo como vives, é assim que as coisas são. Eu nunca vou crescer, e nunca vou viver, um mundo igual ao teu. Então tens de me deixar, sonhar como eu quiser, ser feliz onde eu puder. E se tiver, isso é pra entender, o modo como sentes, o mundo na tua mão. E se eu tiver de ser É o modo como vives É assim que as coisas são É assim que as coisas são Obrigado